Música Pessoal tudo bem? Para fazer o móbile de hoje então a gente vai precisar do palito de sorvete eu comprei um saquinho com 100 unidades já é padrão e aí é fácil eu vou fazer um furinho bem no centro para depois a gente poder montar então o que é interessante? você achar o centro do palito faz uma medida aí aí o que eu faço? eu pego aqui aproximadamente 10 palitos coloco um do lado do outro aqui e prendo com a fita crepe sempre vai ter no pacote infelizmente tudo é assim uns palitos com defeito tá vendo? você separa para a sua peça não ficar feia então tá aqui ó prendi com a fita já aqui que eu já tô furando então já que tem 100 vai dar aproximadamente 10 vezes para você poder fazer esse serviço alinha bem aqui ó para não ter problema teve um que eu furei errado ali ele ficou meio tortinho aí eu vou usar a furadeira eu dei sorte de ir na loja de ferramentas hoje e achar essa furadeirinha aqui por 40 reais mas é uma furadeira mais fraca de 40 watts não é para furar a parede então já que eu não preciso tanto disso eu vou utilizar para fazer trabalhos manuais como o artesanato então como é que a gente faz? tem certeza aí de que está bem firme segura aqui os palitinhos e vamos lá fazer um pouco de barulho fazer até um ventiladorzinho aqui não furou tudo ainda a gente volta aqui agora foi, tá vendo? para tirar você fura também tá vendo que legal? que facinho se você não tiver a furadeira você procura uma broca aí claro que vai demorar muito mais porque você vai ter que furar um por um não vai ser fácil de furar de 10 em 10 a broca como eu sei que vocês vão perguntar depois eu não sei a medida, tá pessoal? mas aqui tem aproximadamente a espessura deixa eu tentar imaginar aqui do que? de uma pontinha de caneta de caneta tá vendo? a pontinha mesmo entendeu? então você imagina eu vou fazer isso aqui com fio inserado imagina um orifício que dê para você passar um fio inserado ou um fiozinho de nylon só que quanto mais fino for a broca mais fina né? a chance de você quebrar essa broca é maior por isso eu resolvi usar isso aqui entendeu? vamos para a segunda etapa então pessoal falou? bom pessoal eu consegui aproveitar aqui quase 100% do saquinho de palitos tá? eu não vou aproveitar esses palitos aqui que estão bem tortos porque eles dão uma interferência aqui e é claro esses aqui mais tortinhos então na verdade menos 6 palitos aí do saquinho com 100 então é legal olha o tamanho que ficou mas aí se você quiser dobrar fica legal também para poder fazer uma peça bem grande tem que tomar cuidado com o peso dela e o reforço que você vai colocar então eu fiz esse acabamento aqui em cima na parte que eu quero pendurar que dá mais ou menos aqui um palmo um palmo e mais um pouquinho aí eu fui colocando palito por palito e aí você pode fazer isso aqui brincar um pouquinho com a forma tá vendo que legal que fica ou deixar da maneira que a gente normalmente faz normalmente vê na verdade então o que eu faço aqui aqui eu dei um nozinho pra limitar aí agora eu vou apertar bem aqui embaixo e dar um nozinho aqui também entendeu é chatinho de fazer isso aqui principalmente com esse nó se fosse dois fiozinhos seria mais fácil entendeu mas vamos lá que a gente consegue se tiver uma sementinha também eu acho que é até mais fácil vamos tentando aqui eu estou fazendo junto com vocês pessoal na verdade eu não fiz ainda alguma coisa eu adianto mas não é tudo vou colocar essa continha aqui ó pra ver como é que fica acabei não colocando aqui né agora eu não vou colocar não vou refazer isso não né tirar quase sem palitos por que eu por que que eu faço isso a primeira vez que eu fiz essa peça eu fiz colando nossa não deu certo toda hora ela desmanchava mas porque eu não sabia certinho como é que fazia entendeu ó tá indo aqui tô enchendo de nó então você faz essa pressão pra peça ficar da maneira que a gente quer que é daquele espiral eu acredito que vai ser preciso também eu trabalhar com um pouquinho de cola aqui eu já vou mostrar por que dá pra dar mais um nozinho aqui mas eu já vou fazer isso ó ó como é que ficou aí agora a gente vai modelar isso aqui deixa eu fazer assim pra vocês poderem ver eu tô fazendo vídeo aqui num lugar diferente de hoje num banquinho mais baixo aí deu certo ó tá vendo só que eu acredito que isso aqui vai escapar entendeu então vai dar mais trabalho mas pra modelar bem certinho eu vou passar um pouquinho de cola aqui entre os palitos e a gente já vê como é que fica olha só como é que eu vou passar essa cola então ó vou separar aqui não vou passar muita não ó faço isso aqui no quanto você achar que dá vou fazer aqui mais ou menos uns 10 palitos depois já dá pra modelar aí do jeito que ficar vai ser entendeu depois de colado não adianta ficar fazendo muita muita acrobacia não porque não vai dar certo a não ser que você passe bastante cola mas eu não acho necessário ó vou deixar assim pessoal como não tem muito palito pra ficar bem vergado e dar aquele efeito legal beleza já falo da segunda próxima etapa bom pessoal a peça tá finalizada eu vou fazer no vídeo picado o som vai ficando cada hora do jeito né uma hora é noite outra hora é dia mas enfim tá valendo deixa eu mostrar pra vocês aqui bem de pertinho como é que ficou essa parte aqui de cima vocês já tinham visto tá vendo aqui eu coloquei uma vagenzinha que também tem esse efeito aqui de espiral eu gosto bastante dessa vagem pra usar nas minhas peças e você acha bem fácil aí em parques etc aí aqui ó que eu tô passando aqui eu fiz uma mistura de tinta de artesanato cola e água tá tudo a olho não adianta vocês me perguntarem quanto que tem porque eu não fiz uma medida exata não por que que eu tô fazendo isso eu tô passando isso aqui ó porque depois se ficou algum lugarzinho aí faltando cola tá vendo às vezes a peça tá um pouquinho mais mole isso aqui não é pra ficar pôr na mão pra ficar mexendo entendeu mas é interessante você fazer uma peça bem firme então eu fiz isso pra ter certeza de que a peça não vai se soltar entendeu e e pra dar uma tonalidade também eu poderia só passar uma cola aqui pra dar um brilho também ia ficar bonito ou usar a cor que é uma opção se você quiser fazer essa peça aqui colorida você faz os furinhos pinta palito por palito né então sei lá 10 de cada cor pra depois montar a peça beleza eu finalizo e mostro pra vocês bom pessoal terminei a peça tem que melhorar bastante coisa nela mas tá aí o resultado espero que dê pra vocês acompanharem pelo tutorial e qualquer dúvida a gente vai conversando beleza se você ainda não tá inscrito no canal se inscreva se você já tá inscrito compartilhe curta e comente porque só assim a gente pode ir tirando as nossas dúvidas e aprendendo uns com os outros tem umas pequenas falhas aqui na peça por exemplo quero mostrar pra vocês isso aqui é a diferença de palito porque se você observar do outro lado na mesma posição ele tá certinho aqui ainda falta passar uma camada de cola e melhorar o brilho da peça entendeu acabou minha tinta marrom ela acabou ficando um pouquinho desbotada eu passei uma camadinha de tinta mais clara aqui hoje inclusive eu tava numa loja eu fui comprar mais palitos pra fazer outra peça e eu vi palitos já coloridos tudo bem que é o o dobro do preço mas se você quer poupar um pouquinho do seu trabalho eu acho que vale a pena então é isso pessoal vamos lá então trabalhar até mais o dobro do preço o dobro do preço o dobro do preço Obrigado.